G.A. Divulgações só forró gospel. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Vamos adorar o nome do Senhor juntos! Eu vou te dar, tira água pra beber, eu vou te dar, eu vou te dar, água da vida eu vou te dar. Vem! 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 Vem louvar! Havia uma mulher que morava em São Maria, que um dia foi ao poço buscando água pra beber Jesus, ali estava com ela. Ela se admirou, olha que havia uma mulher que morava em São Maria, que um dia foi ao poço buscando água pra beber Jesus, ali estava com ela, se encontrou. Ela se admirou, e eu disse, se beberes essa água voltarás. Com certeza se beberes voltarás, se beberes essa água voltarás. Mas se beberes essa água que eu te der, nunca mais se dera sede, vou te fazer feliz, quero te saciar. Água da vida eu vou te dar, eu vou te dar, pra beber. Água da vida eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, água da vida eu vou te dar. Água da vida eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, te dar água pra beber, eu vou te dar, água da vida eu vou te dar. Água da vida eu vou te dar,abo da vida eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. Havia uma mulher que morava em São Maria, que foi ao poço buscando água pra beber Jesus, ali estava com ela, se encontrou. Ela se admirou. Olha que eu vi uma mulher que morava em Serraria E um dia foi almoço buscar água pra beber Jesus Ali estava com ela, ela se encontrou, ela se admirou E ele disse Se beberes essa água, voltarás Com certeza se beberes, voltarás Se beberes essa água, voltarás Voltarás a ter sede Se beberes essa água, voltarás Com certeza se beberes, voltarás Se beberes essa água, voltarás Mas se beberes essa água, que eu te dedo Jamais será sede, vou te fazer feliz Quero te dar, se a água da vida, eu vou te dar Pra beber, eu vou te dar Te dar água pra beber, eu vou te dar Água da vida, eu vou te dar, eu vou te dar Pra beber, eu vou te dar Eu vou te dar Te dar água pra beber, eu vou te dar Água da vida, eu vou te dar Aleluia! Aleluia! A glória é de Deus! Aleluia! E eu quero ver quem é que tá ligado aqui Tá todo mundo falando do segundo CD Ó gente, pra você, pra abençoar a vida de um amigo teu Nós já ouvimos vários testemunhos de pessoas que compram Pra levar pros amigos Sabe aquele que não quer saber de igreja, mas gosta de um forró? E ele conheceu Jesus através do ministério Graças ao Senhor Jesus Então, ó, nós temos, parece que também tem o O primeiro também tá lá, se eu não me engano Senão não tem problema Então a gente quer lembrar você, ó Quem se lembra dessa daqui? Bora! Convida teu irmão aí do lado Pra agora é, meu irmão! Chega, chega Venha, venha Venha, venha Venha receber Venha, venha Recebida tua fé Porque o mundo da vitória Já tá aqui Aleluia, glória a Deus Louvado seja o teu nome, Senhor É aleluia, glória a Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus se estipicou no coração É dia de vitória Partismo e noção Se liga no mistério Que hoje o barão vai governar O surdo vai ouvir Paralítico andar Descansa que tua bênção Deus hoje vai te dar Então abraça uma boca Começa na glória Porque hoje o anjo Já tá aqui Chega, chega Venha, venha Venha receber Venha, venha Recebida tua fé O amor da vitória Já tá aqui Chega, chega Venha, venha Venha receber Venha, venha Recebida tua fé Porque hoje o anjo É aleluia, glória a Deus Conço a espada de fogo Me olha os velhos O varão vai passeando O milagre vai operar O existência desmochado O inimigo é queimado Vem pelo sangue de Jesus Cego vai chegar Posso ressuscitar Jesus está no controle de Deus Então abra tua boca Então abra tua boca Começa na glória Porque hoje o anjo na vitória Já não se abençoa Chega, chega Venha, venha Venha receber Venha, venha Recebida tua fé Porque o anjo na vitória Já tá aqui Chega, chega Chega pra tua bênção Venha, venha Venha receber Venha, venha Recebida tua fé Porque o anjo na vitória Já tá aqui Chega, chega Venha, venha Venha receber Venha, venha Recebida tua fé Porque o anjo na vitória Aleluia Aleluia a Deus Aleluia Ele vai te abençoar Porque Ele é fiel Aleluia Já tá aqui Cabençoar Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Joga a mãozinha É aleluia É glória a Deus Amém, estamos neste dia Para te agradecer Meu afins vão ser perdidas E no céu do Pai do Pai do Pai do Pai do Ver Chuva de renovação Pai de libertação Viver pra Jesus Cristo A verdadeira sensação Aqui estamos neste dia Pelas pensões Chuva de renovação Pai de libertação Viver pra Jesus Cristo A verdadeira sensação A sentir do Senhor Fazer em trova de mim Luz abre, liga o céu E quem nos fala é verdadeiro e fiel Diz o Senhor, não tem prova de mim Luz abre, liga o céu E quem nos fala é verdadeiro e fiel Chuva, chuva Chuva de alegria, amor e salvação Chuva de bênção, chuva de paz Viver pra Jesus Cristo Chuva de bênção, chuva de ilusão Chuva de alegria, amor e salvação Chuva de bênção, chuva de paz Viver pra Jesus Cristo é o que me está te dando Aleluia! É aleluia! É glória a Deus! Estamos neste dia para te agradecer, Senhor Chuva de renovação Mas de libertação Mas de libertação Viver pra Jesus Cristo é verdadeira e festação A quem estamos neste dia Pelas bênção E medidas que do céu que faz chover Chuva de violação Mas de libertação Viver pra Jesus Cristo Assim diz o Senhor, fazei prova de mim Vos abrirei o céu Assim diz o Senhor, fazei prova de mim Vos abrirei o céu E quem vos fala é verdadeiro e fiel É chuva, chuva Chuva de alegria, amor e salvação Chuva de versão, chuva de paz Viver pra Jesus Cristo é o que me faz mais Chuva de versão, chuva de ilusão Chuva de alegria Chuva de versão, chuva de paz Viver pra Jesus Cristo é o que me faz mais Rei, aleluia, glória a Deus Rei, e ele virá, ele virá Rei, e ele virá, ele virá Já é o fim dos tempos Jesus se aproxima Cavalgando pelos montes Vai governar as nações A natureza seia Todo olho verá, todo olho verá E não virão Gente de toda tribo Gente de toda língua Gente de toda nação Pra adorar o Rei Jesus Criou o céu e a terra E que há de reinar E que há de reinar Porque ele virá E ele virá Salvo brinca Rei, rei Que saltou nem adorando A Jesus que nos salvou E ele virá, ele virá Irá pra me buscar E pro céu vai me levar Quem é salvo vai Salvo vai Morar no céu de glória Com Jesus Cristo é com o Pai Canta assim, ó Como profetizou Joel Rei, o Espírito de Deus Já vai ser derramado Sim, sobre toda carne Os velhos sonharão Já vencerão visões Filhos renovados Onde profetizar Se liga, meu irmão Somos a geração Quem foi profetizado Temos só que preparar O caminho do Senhor Dominho da vida Porque ele virá Ele virá Virá pra me buscar E pro céu vai me levar Salvo brinca Rei, rei Exaltando e adorando Que ele virá Ele virá Virá pra me buscar E pro céu vai me levar Quem é salvo vai Salvo vai Morar no céu de glória Com Jesus Cristo é com o Pai Essa glória Você lembra o Senhor Nessa noite, meu amado Aleluia Glória a Deus Então convida teu irmão Que tá do teu lado Aí, meu irmão Não fica parado, não Pelo amor de Deus Não fica parado, não Assim, ó Tira o pé do chão Tira o pé do chão Aí, meu amor de Deus Tudo, a mão de tudo Deus, meu ar, meu farol Eu preciso, como eu preciso Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz Pra não me perder Meu Senhor, tu és a minha alegria Que o pé do chão Eu preciso, como eu preciso Deus, a minha vida Fica comigo Eu sou a tua casa Fora em mim Deixa eu te dizer Que eu preciso, como eu preciso Eu preciso, como eu preciso Eu preciso do Senhor Oh, 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 oh Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz Pra não me perder Meu Senhor, tu és a minha alegria Eu preciso Você, meu Senhor Deus, a minha vida Fica comigo Vou atuar Fora em mim Deixa eu te dizer Que eu preciso, como eu preciso Eu preciso do Senhor Eu sou a minha vida Fica comigo Eu sou a tua casa Bora em mim Deixa eu te dizer Que eu preciso e vai Eu preciso do Senhor Agora só você Vai Deus, a minha Vai em mim Mais forte Vai lá Deixa eu Eu preciso do Senhor Mais uma vez Fica da tua boca Deus, a minha Agora só você Porra em mim Se você Precisa Se você Dele Não Vou sai do chão Deixa eu Deixa eu te dizer Eu preciso de Deus, eu preciso de Senhor Aleluia! 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 Toda honra, toda glória Veja o nome do Senhor Ele é merecedor de toda honra e de toda glória Aleluia! Aleluia! Eu quero ser maravilhoso estar aqui nessa noite com cada um de vocês Aleluia! Porque o nosso Deus é graça e é por isso que todos nós estamos aqui Aleluia! Graças a Ele Vamos lá, gente! Ele é graça Jesus é graça Aleluia! Muito tempo com morte eu andei Longe do Senhor Jesus Agora que estranho eu não quero mais te deixar O mundo inteiro precisa saber Ele é graça Ele é graça Ele é graça Jesus é graça Mas demonstrou o teu amor Por mim morreu na cruz Ele é graça Ele é graça Jesus é graça Ele é graça Jesus é graça Jesus é graça Eu não merecia Ele é graça Ele é graça, Jesus é graça Eu não merecia, mas demonstrou o seu amor quando o povo morreu na cruz Demonstrou o seu amor quando o povo morreu na cruz Ele é graça, demonstrou o seu amor quando o povo morreu na cruz Aleluia Santo, santo, santo é o nome do Senhor Aleluia Porque se ele for de Deus, ele vai cantar assim, eu vou ensinar pra vocês Rick, eu sou de Deus e não desisto nunca Podem tentar me parar, mas não vão conseguir Eu sou de Deus e não desisto nunca Eu sou de Deus e não desisto nunca Podem tentar me parar, mas não vão conseguir Eu sou de Deus e não desisto nunca Fui comprado, fui remido, fui lavado pelo meu Senhor Aleluia Eu sou de Deus e não desisto nunca Eu sou de Deus e não desisto nunca Não tinha mais jeito pra você E se disseram que o teu ministério não ia muito longe Não tinha visão E essas palavras feriram o teu coração Mas o Senhor te diz assim Filho meu venado, está sempre carregado E eu te aliviarei, eu nunca te deixarei Filho meu, não tem mais eu estou contigo Filho meu, não tem mais eu estou contigo E eu sou de Deus e não desisto nunca Não desisto nunca Podem tentar me parar, mas não vão conseguir Eu sou de Deus e não desisto nunca Fui comprado, fui remido, fui lavado pelo meu Senhor Eu sou de Deus e não desisto nunca Podem tentar me parar, mas não vão conseguir Eu sou de Deus, não desisto nunca confrontado Fui remido, fui lavado pelo meu Senhor Eu não te desmanirá, dizendo que ser crente era muito difícil Esse mundo de desilusões era o meu futuro Não tinha mais jeito pra você E se disseram que o teu ministério não ia muito longe, não tinha vitão E essas palavras feriram o teu coração Mas o Senhor te diz assim, filho meu venhado Só sou bem carregado e eu te aliviarei Eu nunca te deixarei, não tem mais eu estou contigo Foi por você que parecida com o meu sangue vertido Se tivesse vida agora E não é forte a força do céu, olhe para o teu Senhor Eu sou de Deus, não desisto nunca Podem tentar me parar, mas eu não consegui Eu sou de Deus, não desisto nunca Fui comprado, fui remido, fui lavado pelo meu Senhor Eu sou de Deus, não desisto nunca 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 Mais uma música nova agora Porque como a gente já perguntou Todo mundo aqui é de Deus Logo, todo mundo aqui é filho de Jeová, né gente? Jeová é o nosso Deus E nós vamos ensinar pra vocês Você que é filho de Jeová Você vai cantar assim com a gente, ó Vou só ensinar pra vocês acompanharem Jesus me resgatou Sua vida me deu Hoje estou livre pra adorar Me tornou um filho seu Ele me libertou Posso então cantar Sou filho de Jeová Jesus me resgatou Sua vida me deu Hoje estou livre pra adorar Me tornou um filho seu Ele me libertou Posso então cantar Sou filho de Jeová 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 Sou filho de Jeová 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 Sou... Vamos lá com a gente Jeová 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 Sou filho de Jeová 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 Sou filho de Jeová Vem Jeová Enche esse lugar com a tua glória, Senhor Aleluia É banda É banda É banda É É banda Olha que eu era escravo do pecado Eu vivia perdido sem saber o que fazer Aprisionado Acaso Diabo Precisando de um amigo para me socorrer Mandava em trevas Eu vi a luz da vida Sem ter me guiar Eu não tinha esperança E o inferno Era o meu destino Choro E o meu gente Deixe E uma eternidade Sem ter Mas encontrei a vida eterna E hoje sou liberto A vida eterna está no Jesus Cristo Ressurreto Mas encontrei a vida eterna E hoje sou liberto A vida eterna está no Jesus Cristo Ressurreto Jesus me resgatou Sua vida me deu Hoje sou livre pra adorar Me tornou um filho seu Ele me libertou Só sou e não cantar Ah, sou filho de Jeová Jesus me resgatou Sua vida me deu Hoje sou livre pra adorar Ele me libertou Só sou e não cantar Ah, sou filho de Jeová Jeová, Jeová Jeová Oh, filho de Jeová 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 Oh, filho de Jeová Eu mandarei um novo voo Olha que eu era escravo do pecado Eu vivia perdido Sem saber o que fazer Aprisionado Nas galas do diabo Precisando de um amigo Para alguém me socorrer Mandar o inferno Cruzar a vida Sua vida E guiar eu não tinha esperança E o inferno Será o meu destino Choro E o jeito dele Que o meternidade Existe Mas encontrei a vida eterna E hoje sou liberto A vida eterna A vida eterna está no Jesus Cristo Ressurreto Pai, eu encontrei A vida eterna E hoje sou liberto A vida eterna A vida eterna está no Jesus Cristo Sou filho de Jeová 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 Mais uma vez Um ato, Luiz Jeová Jeová Filho de Seu Jeová 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 Sou filho de Jeová Aleluia Glória a Deus E nós queremos profetizar Sobre a tua vida nessa noite Você não vai sair daqui Do mesmo jeito que você entrou, não Deus tem algo preparado pra você E nós queremos profetizar nessa noite Que você que veio aqui Está afastado dos caminhos do Senhor Ou todos os crentes aqui vão profetizar junto com a gente Que nessa noite Você vai cantar Você vai cantar essa canção conosco Hoje eu vou voltar Nos braços do Pai Sei que andava distante Perdido no mundo e sem Deus Mas o Senhor me encontrou E hoje eu vou voltar Pra casa do Senhor Eu sou sua ovelha e Ele é meu pastor Hoje eu vou voltar Hoje eu vou voltar Aleluia Eu sou sua ovelha e Ele é meu Aleluia 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 Deixei de ouvir tua voz Perdido eu estou Quero que olhes pra mim Com teu olhar de amor Deixei de obedecer Tua voz e mergulhei na escuridão Tua voz e mergulhei na escuridão Estava perdido e com frio Quando o Senhor me enxergou Me colocou em Seus braços Fui de sentir o Seu amor Me arrependi do que fiz E prometo Nunca mais vou te deixar, Senhor Hoje eu vou voltar Hoje eu vou voltar Hoje eu vou voltar No trato do pai Sei que eu tava distante Perdido no mundo e sem Deus Mas o Senhor me encontrou E hoje estou feliz Eu deixei pra casa do Senhor Eu sou sua ovelha E ele é meu Deixei de ouvir tua voz Perdido eu estou Quero que olhes pra mim Com teu olhar de amor Deixei de obedecer Tua voz e mergulhei na escuridão Estava perdido e com frio Quando o Senhor me enxergou Me colocou em Seus braços Fui de sentir o Seu amor Me arrependi do que fiz E prometo Nunca mais vou te deixar Hoje eu vou voltar Hoje eu vou voltar Hoje eu vou voltar No trato do pai Sei que eu andava distante Perdido no mundo e sem Deus Mas o Senhor me encontrou E hoje estou feliz Voltei Voltei Pra casa do Senhor Eu sou sua ovelha E ele é meu pastor Hoje eu vou voltar Nos braços do pai Sei que eu andava distante Perdido no mundo e sem Deus Mas o Senhor me encontrou Voltei 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 Pra casa do Senhor Eu sou sua ovelha E ele é meu pastor Voltei Pra casa do Senhor Eu sou sua ovelha E ele é meu pastor Volte Volte querido Volta pros braços Deu pastor Aleluia Nessa noite você vai se reencontrar com ele Em nome de Jesus Aleluia Quem não se lembra Ou nunca ouviu A gente vai ensinar pra vocês Vamos lá Rickson Quem se lembra da pisadinha do crente? A maioria não Então a gente vai ter que ensinar Vai ter que ensinar Nosso irmão Rick Conversando com a gente Ele explicou pra gente uma coisa Olha meu irmão Tem uma pisadinha lá no mundo Lá no povo de Deus Ah Jesus inventou esse negócio de pisar há muito tempo A pisadinha do crente querido É pisando na cabeça Serpentes e escorpiões Só que há uma condição pra gente fazer isso O crente tem que estar com a vida no altar Parte desse princípio Consagrado com a vida no altar Em dia com Deus e com seu irmão Então pra esses crentes A gente quer convidar A fazer com a gente Essa noite nós vamos pisar Em todo o mal Com autoridade de nome do nosso Deus Com autoridade que ele nos deu Com essa condição de vida consagrada A vida no altar Nós vamos pisar em todo o mal Em todos os nossos inimigos Em tudo aquilo que Satanás tem levantado Pra tentar nos derrotar Deus é poderoso na nossa vida Pra derrotar tudo isso Então nós vamos convidar você Nosso irmão Rick vai ensinar E você vai fazer junto com ele Vamos lá Rick Um, dois, três, vai Gravão 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 Agora Aleluia Glória a Deus Aleluia E nós queremos ver você Com essa autoridade Essa empolgação No nome de Jesus Adorando com a bandela Bandela, água da vida A paz do Senhor São Luís Meu Deus Cadê os crentes daqui Meu Jesus A paz do Senhor São Luís Aleluia E nós temos um recado de Deus Pra você, querido Você não veio aqui à toa Você veio aqui pra adorar O nome do Senhor Amém? Mas você também veio Pra receber dele Ele não é um Deus Que despede a gente De mãos vazias, não Ele sempre tá disposto A nos abençoar Amém? Bandinho Rique no teclão Adora rique Vem longe aqui Vem longe aqui Venho trazer um recadinho Vem longe aqui Venho trazer Vem longe aqui Venho trazer um recadinho Em nome de Jesus Eu fui abençoadinho Vem longe aqui Venho trazer um recadinho Já passou, sentiu Mandei de Deus nesse lugar Aleluia, glória a Deus Eu dou uma voltinha, pula e bato palma Assim, vamos lá, todo mundo, pra cá Aleluia, glória a Deus Eu dou uma voltinha, pula e bato palma Assim você e eu Deus forte como Deus Jeová Não há outro que eu conheça Deus forte como Deus Jeová Não há outro que eu conheça Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Onde, onde está teu Deus? Onde, onde ele está? Onde, onde está teu Deus? Onde, onde ele está? O meu Deus está no céu Também no meu coração O do mundo está morto Mas o meu rei se torna O meu Deus está no céu Também no meu coração O do mundo está morto Mas o meu rei se torna Onde, onde, onde está teu Deus? Onde, onde está teu Deus? Ele, onde, 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 onde está teu Deus? O meu Deus está no céu O meu Deus está no céu Também no meu coração O do mundo está morto Mas o meu rei se torna O meu Deus está no meu rei se torna O do mundo está morto Mas o meu, aleluia Ressuscitou Aleluia O teu nome, Senhor Deus vivo Aleluia 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 Puxa bandinho A igreja vai subir Vai ser glorificada E a glória do Senhor Já vai ser revelada Os anjos adorando Vivendo santidade A igreja vai subir Do ao bem Mais uma vez A igreja vai subir Vai ser glorificada E a glória do Senhor Já vai Os anjos adorando Vivendo santidade A igreja vai subir Do ao bem Intimidade Querido, você veio nessa noite Pra louvar e engranecer O nome do Senhor Jesus Faça isso nessa noite Adore Santo, Santo, Santo Os perupe brindavam Santo, Santo, Santo O perupe brindavam Santo, Santo, Santo A igreja, só você Santo, Santo, Santo Aleluia Joga a mão pra cima Bate na palminha Da mão A igreja vai subir Vai ser glorificada E a glória do Senhor Já vai ser revelada Os anjos adorando Vivendo santidade A igreja vai subindo O homem tendo Olhar no céu Quando adora Meu Deus ouve Onde a oração Responde O povo que vigia Quem está cheio da unção Agrada o seu pai Ele toca o coração Se humilha e desresata Se constrança e desbarata O inferno todo treme Por quê? Por que eles não são? Santo, Santo, Santo Os perupe brindavam Santo, Santo, Santo Os perupe brindavam Santo, Santo, Santo A igreja grita Santo, Santo, Santo Joga a mão pra cima Bate na palma Bata a luz aí Bata a luz aí Pera aqui Joga a mão pra cima Bate na palma Aleluia Senhor A igreja vai subir Vai ser glorificada E a glória do Senhor Já vai Os anjos adorando Vivendo santidade A igreja vai subindo Obtendo Olhar no céu Quando adora Meu Deus ouve Aleluia Ele resconde o coração O povo que vigia Aqui está cheio de noção Agrada ao seu pai Ele torna o coração Se humilha e desresalta Se constrange e desbarata Aleluia Por quê? Por que eles não são? Santo, Santo, Santo Os perupe brindavam Santo, Santo, Santo Por ser a fim Santo, Santo, Santo A igreja grita Santo, Santo Santo, Santo O inferno O inferno todo treme Treme com sua glória 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 Glória ao Senhor Aleluia Aleluia Salve o inferno todo treme O inferno todo treme O inferno todo treme Ate a tua família Ate a tua família do Senhor Profetizar, querido Vamos profetizar Vamos adorar o Senhor Nessa noite Ergue a tua voz Ergue a tua mão Puxa a mãozinha Eu preciso de um avivamento Preciso que me torne Se me tornes a ti Pois num vale de ossos secos A geração perece Não pode reagir Eu preciso de um avivamento Preciso que me torne Se me tornes a ti Pois num vale de ossos secos A geração perece Não pode reagir Aí o inferno se perdeu A integridade já morreu De todos somos nós De ti Na batalha perecemos Parecendo este o fim Não é do fim Mas um profeta Eu tenho os seus E jamais vou me encanar Eu soube o ar de ossos secos E faço eu acreditar Faço eu acreditar Eu vou profetizar No vale de ossos secos Jogar ossos Jogar ossos e estrutura Imade o Espírito de Deus Profetizando vida Profetizando cura Eu vou profetizar Eu vou profetizar Jogar ossos e estrutura Imade o Espírito de Deus Profetizando vida Profetizando cura Eu preciso de um avivamento Preciso que me torne Me torne a ti Pois no vale de ossos secos A geração perece Não pode reagir Eu preciso de um avivamento Preciso que me torne Me torne a ti, Senhor Pois no vale de ossos secos A geração perece Não pode reagir A referência Se perdeu a integridade Já morreu Estante somos nós de ti Na batalha Perecemos parecendo Oh, esse não é o teu fim Mas o profeta pelo eu sou E jamais vou me calar Você é o profeta Mas o geração perece Sobre o vale de ossos secos Deus te faz eu acreditar Ele te faz eu acreditar Eu vou profetizar Eu vou profetizar No vale de ossos Sem conjugar ossos Sem estrutura Profetizando vida Profetizando cura Eu vou profetizar No vale de ossos Eu vou profetizar No vale de ossos Sem conjugar ossos Sem estrutura E mesmo Espírito de Deus Profetizando vida Profetizando cura Eu vou profetizar Eu vou profetizar Você vai Profetizando vida Profetizando cura Profetizando vida Eu vou profetizar Eu vou profetizar Eu vou profetizar E salta o nome do Senhor Nessa vez Você vem viver pra adorar Glória a Deus Obrigado.